Olá, preciosos e preciosas do nosso canal, seja bem-vindo a mais um vídeo e como vocês estão vendo aí no título, preciosas, é isso mesmo, eu recebi a minha carta do Google AdSense, está aqui gente, ó, minha carta, graças a Deus chegou, é, vou falar pra vocês como foi o processo, tá bom, pra mim chegar até aqui, como todos que trabalham aqui na plataforma sabem que não é fácil, né gente, depende muito da persistência nossa e seguir em frente, né, pra gente poder chegar até aqui, gente, e a minha carta, ó, muito feliz, gente, porque chegou a minha carta, chegou semana passada, parece que foi quinta-feira que chegou, gente, aí, mas não deu pra mim gravar vídeo pra vocês, estou gravando agora pra mim falar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, gente, fica até o final que eu vou falar pra vocês cada processo que a gente faz pra gente poder chegar até essa carta, tá bom? Então não se esquece de deixar o like de vocês, o comentário e de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e vambora pro vídeo porque eu vou falar muita coisa pra vocês compreender até a gente chegar nesse processo aqui que é muito importante pra quem tem um canal na plataforma, tá? E então, meninas, tirei meu óculos porque tava dando reflexo, né, da Rig Light, vou ficar sem óculos mesmo, e vou gravar pra vocês e vamos falar um pouco pra vocês. Começando, gente, eu vou começar do começo, claro, né, é, vou fazer dois anos que eu tenho um canal aqui no YouTube, é, dia 30 de outubro, vou fazer dois anos. E, pela graça de Deus, pela glória de Deus, né, chegamos até aqui em mais uma etapa. Aqui é a caixinha do Google Adsense, aqui dentro, gente, vem um código pra gente tá colocando no, no nosso, na configuração do nosso canal. Vou mostrar pra vocês como é aqui, ó. Vou tapar aqui o meu, o meu código, né, e mostrar pra vocês assim que ela é dentro. Gente, vocês não imaginam como eu tinha uma curiosidade de saber o que vem tanto dentro dessa caixinha, né, e o pra mim receber ela, né? Então, bora lá do começo, pra vocês entenderem, pra quem tá começando o canal e pra vocês também que me assistem, mas também tem curiosidade de saber como funciona, né? Vou falar pra vocês. primeiramente, gente, a gente faz um canal, né, pra gente poder chegar até esse estádio bem aqui, a gente ter muito processo, muita caminhada. Primeiro, a gente tem que ter mil inscritos, né, e bater as quatro mil horas. Gente, tudo pra mim foi difícil, nada foi fácil, não. Tudo eu batalhei pra mim tá aqui, muitos momentos, eu quis desistir do canal. Como até hoje, às vezes, eu tenho essa vontade, gente, porque, assim, não é fácil, é muito difícil a gente trabalhar no YouTube, até o nosso canal crescer. É, com um ano, não, antes de um ano eu bati mil inscritos aqui no canal, mas foi este ano, no começo de março, dia 6 de março, foi que eu consegui concluir as quatro mil horas. Então, primeiro, você tem que fazer os quatro mil inscritos, né, tem que ter mil inscritos e quatro mil horas assistida pra você poder chegar até aqui. Depois de quatro mil horas, você tem que ter dez dólares, né, também na sua conta do Google AdSense. Você faz o processo, você, quando você está adaptado, adaptado pra fazer parceria com o YouTube, que é o Google AdSense, que faz o pagamento pra gente, né, gente. Tem três processos, gente, só que eu não me lembro, não me recordo muito bem quais são eles. São três etapas. Parece que primeiro pra você colocar os seus documentos, depois é abrir a conta do Google AdSense, a gente espera alguns dias pra eles aprovar. Depois que aprova, aí tem um outro processo lá, que eu não me recordo muito bem, mas é bem facinho, gente, não é coisa de sete cabeçadão, pra você que já conseguiu concluir mil inscritos. Não é difícil, gente, mas também o mais difícil é as quatro mil horas. Pra mim foi as quatro mil horas. Graças a Deus, há vários amigos e amigas aqui da plataforma que eu tenho, me ajudaram a bater essas quatro mil horas. E também por vocês, por cada um de vocês, gente, que estão aqui comigo no canal, vocês fazem parte de todo esse processo. Eu nunca pensei, gente, quando eu abri meu canal, vocês sabem, né, quem tá aqui comigo desde o começo sabe que foi por um processo doloroso que eu tive na minha vida, uma perca muito grande. E pra mim, me manter ainda mais ocupada com a mente, mais trabalhando mais ainda pra mim poder passar por esse momento, eu abri meu canal, fiz meu canal. Nos primeiros vídeos, vocês sabem, quem está comigo aqui, quem me conhece pessoalmente também sabe. Então, mas eu nunca pensei que eu ia conseguir, gente, chegar até aqui, gente. Foi difícil, foi uma batalha. E ainda tem muitas batalhas, né, gente? Porque pra mim poder receber o meu salário do YouTube, eu preciso de vocês aqui comigo, eu preciso que vocês assistam os vídeos até o final, que vocês compartilhem os nossos vídeos, que vocês deixem um like. O like é muito importante, porque através do like, o YouTube vai ver que vocês gostam dos vídeos e vai recomendar pra outras pessoas que não fazem parte do nosso canal. E assim o nosso canal vai crescendo, né, gente? Porque assim, o meu canal ainda é muito... Ainda é pequeno, como vocês sabem, nas visualizações. Porque tem muitas pessoas que vêm, se inscrevem, mas aí depois não voltam. E às vezes voltam novamente, mas não deixam o like. E também é muito importante vocês comentarem. Sei que muita gente aqui não sabe comentar. Já teve muitas pessoas que vieram me dizer que não sabe comentar. Mas só em vocês estarem assistindo o vídeo até o final, deixando o like de vocês, vocês já estão me ajudando muito mesmo, gente. Então, consegui, né, no dia 12 de julho, de julho, 12 de julho, foi que o YouTube me enviou a minha carta. Então, a minha carta foi enviada dia 12 de julho. E eu recebi agora, quinta-feira passada, que eu acho que foi 5 ou foi 6, se eu não me engano. Mas aí, antes de um mês, gente, que eles enviaram a minha carta, eu recebi a minha carta. Glória a Deus, graças a Deus. Porque tem muita gente que pede, né, a requisição do link, que é um link, não, gente, um código que vem na carta pra gente colocar no nosso canal, na configuração lá, pra confirmar o nosso endereço. Confirmar que é a gente mesmo. Então, gente, menos de um mês eu recebi a minha carta, está aqui, eu estava muito ansiosa pra ela chegar, pra me terminar de configurar o meu canal, pra mim receber os meus pagamentos, e também pra me compartilhar com vocês, porque vocês fazem parte dessa vitória, de mais uma conquista aqui no nosso canal. Gente, recapitulando com vocês, pra gente chegar até aqui não é fácil, gente. A gente tem um ano pra gente estar monetizando o nosso canal, pra gente estar tendo mil inscritos no nosso canal, porque se a gente não faz com um ano, as nossas horas parecem assim que vai caindo, vai diminuindo, então a gente vai correndo contra o tempo, pra gente poder monetizar o nosso canal. E este é o sonho de todas as pessoas que têm um canal, que formam um canal no YouTube, né, gente. Eu tenho muita vontade de o meu canal mesmo bombar, porque assim, é muita sorte, né, em um vídeo nosso a gente crescer, a gente começar a receber realmente pelo nosso trabalho aqui no YouTube, gente. Porque não é fácil a gente trabalhar, a gente tirar tempo pra gravar um vídeo pra vocês, a gente tirar o tempo pra editar o vídeo, que não é fácil uma edição. Eu comecei do zero porque eu não sabia nada, eu não sabia nada de edição, eu fui aprendendo com o tempo, com o dia que eu ia fazendo, eu ia aprendendo, ia pedindo ajuda pra outras meninas que a gente faz parte de um grupo aqui da plataforma, né, ia pedindo ajuda, ia pedindo música, e assim eu ia fazendo os vídeos pra vocês aqui no nosso canal. Às vezes a gente vê o vídeo pronto e pensa assim, não sabe o trabalho que deu pra aquele vídeo tá ali, né. Às vezes o meu celular tá muito ruim, meu celular fica todo tempo dando memória cheia, já apaguei várias coisas, já apaguei vários aplicativos, só pra mim tá gravando, ter um pouco de memória pra gravar pra vocês aqui no nosso canal, tá, gente? Porque é uma coisa que eu faço e que eu gosto muito de tá gravando vídeo pra vocês, tá? Porque eu sei que aqui tem muita gente que tá aqui e que gosta de mim. Também tem muita gente que está aqui e também pra mim marocar, né? Mas tudo isso faz parte, gente, porque quando a gente escolhe trabalhar com a plataforma, vai ter tantas pessoas boas como pessoas ruins, né? A gente tem que saber relevar tudo isso, né? Mas graças a Deus está aqui a minha carta do Google AdSense, gente. Pra muitos que acharam que eu não ia conseguir, né? Mas graças a Deus estou aqui, estou conseguindo, estou persistindo. Agora o que falta só mesmo, gente, é bater a meta, mais uma meta do YouTube, que pra gente poder retirar o nosso dinheiro, a gente tem que ter 100 dólares na nossa conta. Com 100 dólares a gente pode estar retirando o dinheiro, mas enquanto a gente não fizer esses 100 dólares, não tem como a gente estar retirando o dinheiro. Então eu peço a ajuda de vocês, peço a contribuição, a colaboração de vocês, gente, tá? Quando vocês forem abrir o vídeo, deixe o vídeo rodar, gente, até o final. Assistam até o final. Me diz aqui no comentário quem de vocês assiste os vídeos até o final, gente, porque se vocês abrirem o vídeo e não assistirem até o final, vocês vão estar prejudicando o meu canal também, tá, gente? Então, assiste os vídeos até o final, deixe o comentário de vocês, deixe o like. Se vocês não deixaram o comentário mais, não se esquece de deixar o like, de compartilhar o nosso canal nas redes sociais de vocês, para que o nosso canal possa crescer ainda mais, gente. Porque tudo isso aqui é muita batalha, muito trabalho, muita força de vontade também, gente, e às vezes também desânimo também, que às vezes a gente desanima em gravar e não ver o nosso canal crescer logo, não ver logo um retorno, né? Porque não é fácil, gente. No YouTube as visualizações são muito difíceis, porque às vezes o YouTube também não recomenda os nossos vídeos por ser um canal pequeno, né? Mas a gente continua na fé, persistindo, gravando, colocando, às vezes não dá certo eu gravar durante a semana, às vezes fica a semana sem gravar, gente, mas é porque não é fácil. É muita correria para a dona de casa, vocês sabem, né? Vocês são dona de casa, vocês sabem, e a nossa correria é grande. Muito gratificante, gente, gravar vídeo para vocês, a minha vida, as minhas correrias, eu amo tudo isso, gente. Então, eu tenho muita felicidade, sou muito feliz, sou muito grata, meu Deus, por tudo isso e por mais essa conquista. E agora rumo, né, gente, aos 3 mil K, né? Então, logo, logo nós vamos chegar a 3 mil K, e se Deus quiser, desta vez, gente, eu vou fazer nem que seja um bolinho, uma pequeninha festa, para a gente comemorar todas essas vitórias aqui que Deus tem nos dado no nosso canal, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado felizes pela minha conquista também, gente. Muitos podem achar que isso não é nada, mas para nós que trabalhamos na plataforma, gente, isso é muito importante para nós. Essa carta aqui é muito importante para um canal. Se um canal não receber essa carta, gente, ele fica com a monetização pausada. A gente tem 4 meses para receber essa carta aqui do dia em que o YouTube envia para nós. Então, a minha, menos de um mês, a minha chegou, graças a Deus, com 4 meses de monetização, de monetizar que eu bati as horas, né, eu consegui receber a minha carta e quando eles enviaram, menos de um mês eu recebi. Então, gente, para vocês que estão começando agora na plataforma, não desistam. Agradeço a minha amiga Deise, agradeço a minha família que assiste os meus vídeos, a família do meu esposo, a minha cunhada Alvina também, que assiste todos os meus vídeos, ó. Beijo para ela. Um beijo para a minha avó também, que me assiste de bacabal. Um beijo para a minha amiga Deise. Um beijo para todos, gente. Se eu for falar o nome de todos aqui, o vídeo vai ficar enorme, né? Mas agradeço a cada um de vocês que não me deixaram desistir, principalmente a minha amiga Deise, que às vezes eu converso com ela, gente, e digo que eu estou com vontade de desistir, mas ela me dá um ânimo e disse para mim não desistir e continuar em frente. Então, agradeço a ela, agradeço a cada um de vocês, os meus irmãos da igreja também, a cada um de vocês eu agradeço muito, porque isso aqui também faz, vocês fazem parte, vocês me ajudaram a chegar até aqui e eu vou chegar em nome de Jesus ainda mais longe, com fé em Deus. Então, agradeço a vocês e agradeço a Deus pela minha caixinha do Google Adicência e agora o meu canal está todo certinho, gente. Agora, quando eu for receber o meu primeiro salário do YouTube, também venho aqui e vou compartilhar com vocês, vou dizer qual o valor, quanto o tempo foi que eu levei para mim receber o meu primeiro salário, tá, gente? E para você que também está trabalhando na plataforma, que tem um sonho de chegar até aqui, não desista que um dia você vai conseguir. Tenha fé e não desista e persista todos os dias levantando e caindo que você vai conseguir. É como a nossa luta com Deus também, né, gente? Ao lado de Deus, neste mundo, nesta vida, gente, este mundo é cheio de ilusão, esse mundo não nos oferece uma vida eterna, né, gente? Mas Jesus nos oferece. Eu não podia vir aqui e deixar de falar de Deus para vocês. Se vocês estão passando por um momento difícil na vida de vocês, por algum problema, mas que vocês não vêem a solução, não vêem uma saída, coloquem nas mãos de Deus, olhem para Deus, peçam para Deus, dobrem o seu joelho e peçam para Deus que Deus irá te dar essa bênção, tá, gente? Não se esqueçam que Deus é bom o tempo todo, gente. Mesmo nós não merecendo, mas Deus nos abençoa se a gente pedir, se a gente ter fé. Deus só está esperando você pedir para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa enviar a sua bênção, tá, gente? Eu fico muito feliz porque o meu canal também é uma forma de eu evangelizar a vocês, de levar Jesus até vocês através das nossas programações da igreja, através da palavra de Deus que vocês também ouvem aqui no nosso canal, através dos nossos vídeos na igreja. Eu espero que vocês tenham paciência, que vocês fiquem aqui comigo e que vocês não desistam de mim, tá, gente? Porque virá muitos vídeos legais aqui no nosso canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, e tenham ficado felizes também por essa minha conquista aqui no canal. Agradeço a Deus e agradeço a vocês também que não desistem de mim, que sempre estão aqui nos vídeos, tá? Então, eu agradeço a vocês. Um grande beijo para cada um de vocês que me ajudaram, que estão me ajudando, que estão aqui e para as pessoas novas que estão chegando também, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a vida, o lar de vocês e que vocês sejam cada um abençoado. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!